Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jaque, contrato do Vocal Livre, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês 10 fatos sobre mim, especial de aniversário. Primeiro fato, eu fui expulsa da escola. Quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu fui expulsa do IACS, porque eu xinguei a prepa. Segundo fato, quando eu tô muito estressada, o que eu faço pra relaxar é cozinhar. Eu amo cozinhar. Aí quando eu tô muito, muito, muito estressada, eu ponho um monte de coisa na pia e começo a fazer um monte de comida. Meu marido adora que ele come tudo que eu faço, mas vários experimentos, eu gosto, meio Masterchef. E isso me relaxa totalmente, eu fico bem concentrada, então não adianta ninguém falar comigo na hora que eu tô cozinhando. Vamos lá. Ah, fato sobre mim. 3. Aprendi a ler quando eu tinha 3 anos e meio, 4 anos de idade. Isso explica meu filho. Fato número 4. Eu tenho pavor a qualquer filme de terror, suspense e serial killer. Eu fico 3 dias sem dormir e achando que eu tô dentro do filme. Eu acho que eles vão me pegar, vão me matar. A pior coisa que eu fiz foi assistir Jogos Vorazes, eu achava que eu tava dentro dos Jogos Vorazes. Fato número 5. Não é tão legal, mas é a realidade. Eu nunca sonhei em ser mãe. Eu não queria. Quando eu ia casar, eu falei, eu não vou ter filhos. Mas daí meus filhos vieram e graças a Deus, porque Deus me mostrou que Ele sabe mais do que eu sobre mim. Sexto fato sobre mim. Eu aprendi a dirigir quando eu tinha 12 anos. Eu fiquei vendo minha mãe fazendo, aí eu dirigi. E emendando esse fato, quando eu tinha 21 anos, eu capotei um carro. Capotei um carro, mas todos sobreviveram, inclusive eu. Tá tudo certo. Deu PT o carro. Capotei na Regis. Foi mesmo. Fato número 7. Eu sou péssima pra esporte. Se você quer rir muito, me chama pra um jogo de vôleibol. É horrível. É horrível. Eu sou terrível. Não presto pra nenhum tipo de esporte. Oitavo fato sobre mim. O primeiro CD que eu gravei foi com 13 anos. Daí quando eu tinha... Quando eu tava cantando no lançamento desse CD, eu desci do palco chorando. Porque eu entrei em pânico. Aí eu parei de cantar e saí andando assim, chorando. Aí fui lá fora. Aí um amigo meu veio falar comigo e voltei pra cantar. Nono fato. Pode continuar? Nono fato sobre mim. Eu já fui vocalista de uma banda. A banda chamava Neosa. Era banda gospel, claro. Mas eu era vocalista e tinha banda inteira. Guitarra, baixo, violão, bateria, piano. Foi uma fase muito legal. A gente cantava muito por aí. Eu era vocalista da banda. Último fato sobre mim. Que vocês já devem saber. Mas eu quero aproveitar e deixar uma homenagem. Aproveitando que é meu aniversário. Eu me casei com o meu melhor amigo. Quando a gente tava aqui no colégio. Eu fiquei muito amiga do Matias. E aí eu fiquei muito amiga do Matias. E aí a gente foi ficando amigo, amigo, amigo. Ele namorava outra pessoa. Mas aí a gente acabou namorando. Depois que ele terminou, óbvio. Namorando, casando, tendo o Théo e o Lia. E eu quero agradecer porque agora que eu tô fazendo 32 anos. Eu tenho o Matias perto de mim. Que ele me tornou essa pessoa melhor do que eu sou. Do que eu era antes. Então, beijo. E pra vocês, sigam os outros tags do pessoal que vai falar aí. E parabéns pra você também que faz aniversário dia 30 de setembro. E parabéns pra mim. Beijo. Meu Deus.